Não Gwen! Gwen, o que é que você fez com a minha namorada Pennywisezinho? Não Gwen, vai ficar tudo bem, Gwen, vai ficar tudo bem, amor! Não vai, não! Tá na boca! Fala Gwen, o que é que eu ouvi? A luz, a luz... Não Gwen, vai ficar tudo bem, Gwen! Escuta, escuta, meu amor... O que? O que é? Com grandes poderes, com grandes responsabilidades Eu te amo Eu também te amo, meu amor Sai daqui, seu pesquinha, perraio Sai de americanas Ela foi de americanas, aranha Galera, parece que deu uma treta aqui no GTA V O pai do bebê Pennywise Deve ter pegado a Gwen De bolacha E a gente vai ter que se vingar nesse vídeo Então fica até o final pra curtir essa aventura Você ficou muito bravinho Prepo e estressado com meu pai Ele tem uma moto muito linda E eu tenho essa motinha Nossa, essa sua moto é muito feia mesmo O que você disse? Que essa sua moto é horrível, bebê Pennywise Eu vou mandar tua mulher para o espaço Toma! Sumiu Que isso? Tá, olha só Eu tô muito com raiva do Pennywise e seu pai Porque ele acabou Acabando com a minha namorada E eu amo muito ela E eu quero me vingar Então eu acho que nós podemos nos unir para derrotar o seu pai Toca aqui, toca aqui Vamos acabar com o papai Toca aqui! E sobe na sua moto lixosa, seu bosta! Sobe aí! Vambora pegar o Pennywise, o palhaço dançarino Galera, eu tô achando que vai ser mais difícil do que o nosso amigo Teioso está pensando Mas vamos ver o que vai rolar E não se esquece de comentar aí embaixo o que você tá achando do vídeo Você tem certeza que é por aqui onde seu pai fica, bebê Penny? Com certeza! Você nunca veio aqui Ele mora aqui, ó Mora aqui! Nossa! Que lugar aterrorizante! É muito assustador Vem abrir uma luz! Vem abrir um gato! É gato do papai! Nossa, eu não acredito Vai dar treta Tá, bebê? Você vai querer ir comigo ou você vai ficar aqui fora? Eu vou ficar aqui fora Você que vai vencer esse medo e esse escuro Junto com o meu gatinho! Você tem medo do seu pai? Por isso que você não quer ir comigo? Ele fez coisas espondosas comigo quando era criança Ai, eu não acredito, gente Coisa horrível, eu não acredito nisso, mas tudo bem Vamos indo e eu vou entrar aqui dentro pra derrotar o Pennywise Ei, Pennywise! Pode ver que eu tô com tudo! Meu Deus, esse lugar é muito aterrorizante Eu tô morrendo de medo E meu Deus, eu tô vendo alguém ali na frente Você está pronta pra... Ih, flutuar, Amanda Miller! Não acredito! Toma, Amanda Nossa, ele bateu na bolsa! Não! Toma! Meu Deus! Toma! Ei, Pennywise! Bota a mão pro ar que eu vou te tacar teia, seu bandido Calma! Tigelas! Você acha que numa discussão todo mundo fica falando yoga na frente? Toma, seu trocha! Não, é uma discussão, é uma criação de conteúdo, então toma, seu mamãe! Manda do céu, ele vai... Droga, deixa eu ver se tem outra moto aqui pra gente fazer uma perseguição Tá, ainda bem, aqui tem uma moto, aqui tem uma moto... Quem senta aqui embaixo? Que loucura, esse cara não sabe o que quer! Vamos atrás dele, vou pegar esse bandido Volta aqui, Pennywise! Você nunca vai ser capaz de me pegar! Você que tem que me pegar! Volta aqui, seu palhaço dançarino! Você acabou de matar a minha namorada! Eu ia casar com ela mês que vem! Nunca, aranha! Volta aqui, seu bandido! Uhul! Ai, o Pennywise tá logo ali na frente! Você tá me derrubando pra dedão, né, bandido? Agora que você tá fechada! Você acabou de matar a minha roda! É isso mesmo, agora eu vou te tacar uma granada! Volta aqui, droga, ele fugiu! Eu vou ter que pegar ele! Volta aqui, Pennywise! Volta aqui, toma! Eu não posso escudir essa moto, eu tenho que dar essa moto pro bebê Pennywise! Caramba, já sei, eu vou ter que arrumar uma forma de derrubar ele da moto! Eu vou ter que fazer uma trollagem... Ai, eu machuquei na moto, eu machuquei na moto! Oxe, peraí! Ele, ele mesmo foi idiota o suficiente pra cair da moto! Volta aqui, Pennywise! Galera, eu tô achando que o Homem-Aranha vai meter burduada no Penny! Ah, que isso? Ele levantou! Vem, vem cá! Nossa! Eu vou pegar um taco de beijão! Toma! Ai, toma esse taco! Nossa! Isso foi muito legal! Cadê ele? Nossa senhora! Ele foi de americanas! Uhul! Yes! Gente, a gente conseguiu, com o poder do amor e da paixão, derrotar aqui o Pennywise, pessoal! E agora é só a gente encontrar o filho dele pra dar essa super moto incrível! Unhé! 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 Aí, meu Pennywise! Olha o que eu desenrolei pra você, meu querido! Uma moto! A moto do papai! Muito obrigado, Aranha! De nada! Eu tive que dar um jeito nele com o meu baseball bat! Unhé! Mas não precisa dar um jeito em mim! Agora eu vou embora! Tchau, amigo Homem-Aranha! Tá bom! Tchau! Valeu, bebê Pennywise! E aí! Achei que você ia forçar a amizade, mas não! Eu vou te dar um prêmio também! Eu tô muito chateada, porque eu fiz tudo isso e agora que minha namorada morreu, eu não tenho o que fazer! Não chora! Eu não tenho amor, eu queria muito amar alguém pra poder ver filmes juntos e fazer coisas! Sabe aqui! Sabe aqui que eu vou te dar uma namorada nova! Mas quem que você vai me dar, hein? Pessoas não podem ser dadas, pessoas devem ser conhecidas e conquistadas! Então eu vou levar você pra uma mulher pra você conquistar ela! É uma amiga minha, você vai gostar muito dela, sabia? É, agora eu vou te levar o nome dela! Começa com um B! Vamos ver se você adivinha! Ahn... Brusqueta! Desculpa! Desculpa! Pepe, Aranha, você é um péssimo motorista! Onde é que essa menina mora? Aqui, a 080 milhas! Eu tô levando! Começa com um B! Qual que é o nome dela? Tenta acertar! É... Brusqueta! Não, né, bebê? Bruna! Opa! É Bruna! Yes! A Bruninha! Vamos lá! Gente, será que essa Bruna é bonita? Yes! Legal! É aqui que ela tá... Ela malha nessa academia ao ar livre aqui? Sim! Ela treina bastante glúteos! Hum! Caramba! Que legal! E onde é que tá essa Bruna aí, bebê Pennywise? Eu não tô encontrando ninguém! Ó, você vai ter que andar pra lá! Anda pra lá e tenta achar ela! Olha aí, olha aí! Tem uma gatinha ali, olha! Uh-la-lá! Ah, é ela mesma! Uh-la-lá! É ela da Bruna, Pennywise! Sim! Ah, eu adoro treinar sozinha! É tão gostoso! Opa! E aí, posso revezar? Hã? Nossa! Quem é você? Hoje é dia de ombro, gata! Eu sou o Peter Parkinson! E você? Eu adorei as suas cebolas! Sério? Ah, é que eu fibrei, tá ligado? Eu fiz amor com suco! E você, minha linda? Como é que você tá? Toda fake, neri! Eu estou ótima! Melhor agora! Ah, então quem mandou te conhecer foi esse bebê! Oi, amiguinho! Oi, minha amiga! Como que tá? Dá um beijinho! Você conhece esse moço aqui? Sim, ele fez uma boa ação comigo! Ele é um homem de um coração muito bom! Ele me deu uma boa... Tá supera, novinha! Quer que eu suba o teu voucher? Quero te conhecer! Nossa! O negócio é esperto! Galera! O Homem-Aranha conseguiu! Ele vai conhecer uma menina nova e quem sabe eles não começam a namorar! Pelo que eu vi, o clima rolou bem legal! Até o próximo vídeo! Espero que vocês tenham se divertido com essa bobagem! Valeu, falou e tchau!